Trabalhou comigo durante 14 anos, né? Prazer, comprou uns bonecas-quinhos pra tocar essa música que a gente compõe junto. E o Fábio Nesquido, que compôs a música também, é co-autor dessa mesma música, Run Away Man. Fábio, que tá filmando o show hoje aqui, também, muitos, um grande amigo também. Enfim, é muita alegria poder estar de volta com eles aqui, fazendo esse show. Olá, senhores! Histórico! Esse é o segundo servidor, mas é de dois nessa reunião. Madrugada a dois. Isso aí. Madrugada a dois. Tchau! 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 I can't lose that moment I can't lose my heart and soul I can't lose that moment I can't lose my heart and soul I'm just in something real I'm feeling out of trouble I can't lose that moment I can't lose my heart and soul I can't lose that moment I can't lose that moment I can't lose that moment I can't lose my heart and soul I can't lose that moment I can't lose that moment I can't lose that moment Se inscreva. 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 Se inscreva.